Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Profecia de Ezequiel No dia 5 do mês, esse era o quinto ano do exílio do rei Joaquim. A palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos. No meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. No centro aparecia a figura de quatro seres vivos. Este era o seu aspecto. Cada um tinha a figura de homem, e eu ouvi o rumor de suas asas. Era como um estrondo de muitas águas, como a voz do Poderoso. Quando se moviam, o seu ruído era como o barulho de um acampamento. Quando paravam, eles deixavam pender as asas. O ruído vinha de cima do firmamento, que estava sobre suas cabeças. Acima do firmamento, que estava sobre as cabeças, havia algo parecido com safira, uma espécie de trono, e sobre essa espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. E eu vi como que um brilho de ouro incandescente, envolvendo essa figura, como se fosse fogo, acima daquilo que parecia ser a cintura, abaixo daquilo que parecia ser a cintura, vi algo como fogo, e em sua volta, um círculo luminoso. Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris, que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o rosto no chão. Palavra do Senhor Salmo 148 Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, louvai-o legiões celestiais, reis da terra, povos todos, bendizeio, e vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizeio-o, louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu, Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, Dos estranhos. Então Jesus disse, Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da Salvação Após fazer o anúncio de sua morte e ressurreição, Jesus se depara com o dilema do imposto anual do templo. Trata-se de um símbolo da aliança entre o Estado e a religião da época. O episódio mostra que a comunidade atenta não se deixa alienar. As leis deveriam promover a liberdade do ser humano e o cuidado com a casa comum. Cabe aqui o que alerta Santo Oscar Romero. Há um critério para saber se Deus está perto de nós ou se está longe. O tributo que Jesus pede aos seus seguidores é o amor, a misericórdia e a compaixão. Jesus anuncia três vezes sua paixão, morte e ressurreição. Trata-se de um motivo teológico copiado de Marcos. São profecias ex-evento, ou seja, feitas depois do fato, elaboradas nas comunidades em vista de uma cristologia corretiva de um possível triunfalismo. A comunidade tem dificuldade de entender a morte violenta de Jesus. Os discípulos não entendem a lógica do Messias e ficam tristes. Entretanto, junto vem a promessa da ressurreição. O relato do imposto do templo só consta em Mateus. Parece ser questão das comunidades matianas. Nos anos 80, o cristianismo já está se separando do judaísmo. Mas alguns creem que seriam apenas mais uma vertente judaica. No dizer de Mateus, os discípulos estavam livres de colaborar com o judaísmo. Mas, para manter boas relações, deviam pagar os tributos. Que já nem mais existiam, pois o templo fora destruído nos anos 70. Oremos. O grande desejo dos seres humanos é amar e ser correspondidos. Consciente ou inconscientemente, todos buscam relacionamentos duradouros e repletos de amor. Só esse sentimento pode salvar, curar e libertar as pessoas do medo, da insegurança e das prisões materiais e espirituais. O amor confere equilíbrio à existência. Esse sentimento é a energia que move a vida. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.